Todas as pessoas envelhecem, algumas mais rapidamente e outras mais lentamente. Porém, não há uma medida universalmente aceita para o envelhecimento biológico. Agora, investigadores dizem ter-te envolvido um scanner ocular que detecta e rastreia o envelhecimento biológico, que é diferente do envelhecimento cronológico. Os cientistas descobriram que um scanner oftalmológico especializado, que mede com precisão sinais espectroscópicos de proteínas nas lentes do olho, pode detectar e rastrear o envelhecimento biológico em seres humanos. O cristalino contém proteínas que acumulam alterações relacionadas com o envelhecimento ao longo da vida. Essas proteínas fornecem um registro permanente do histórico de envelhecimento de cada pessoa. O nosso scanner ocular pode descodificar esse registro de como uma pessoa está a envelhecer ao nível molecular. Os cientistas acreditam que os resultados abrem caminho para uma ferramenta clínica potencialmente transformadora para a avaliação objetiva e rastreamento do envelhecimento molecular em humanos. A tecnologia fornece uma técnica objetiva, rápida e não invasiva para a medição direta do envelhecimento molecular, pode ser implementada com facilidade, rapidez e segurança no ponto de atendimento. Legenda Adriana Zanotto